A China quer facilitar a renovação geracional. O país adotou neste sábado uma medida que flexibiliza a política do filho único ou de controle da natalidade. Além disso, formalizou a abolição dos campos de reeducação através do trabalho, um sistema que permitia desde 1957 a detenção por até quatro anos, simplesmente com uma decisão policial. As duas reformas emblemáticas foram anunciadas em meados de novembro, após uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Este sábado foram ratificadas por uma votação do Comitê Permanente da Assembleia Nacional Popular. A decisão, uma clara flexibilização da política chinesa de planejamento familiar, foi adotada há três décadas para frear o crescimento demográfico no país mais populoso do mundo. A resolução autoriza casais formados por pelo menos um filho único a ter dois filhos. A modificação das regras está destinada a frear o envelhecimento da população chinesa. Atualmente, o índice de fecundação no país é de um filho e meio por mulher, muito inferior ao nível que garante a renovação geracional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.